A relatora na Comissão de Assuntos Sociais, Anamélia, retomou boa parte do texto original do Senado. Só manteve seis pontos incluídos pelos deputados. O projeto levado à votação estabelece algumas diferenças entre os direitos dos empregados domésticos e os outros trabalhadores. 8% de INSS patronal ao invés dos 12% que o governo pretendia aprovar. Os empregadores podem deduzir do imposto de renda valores gastos com o INSS. Os trabalhadores ficam obrigados a pagar a contribuição sindical com um dia de salário por ano. 3,2% recolhidos mensalmente para bancar a multa em caso de demissão sem justa causa. Nos casos em que o empregado seja demitido por justa causa, a poupança é devolvida ao patrão. O objetivo de tão somente trazer justiça a estas pessoas, homens e mulheres, e também um marco regulatório nesta relação de capital e trabalho. O relator na Comissão de Constituição e Justiça acrescentou uma guia para facilitar o recolhimento de tributos. Um super simples doméstico estará na internet, haverá uma única guia, um sistema que vai fazer uma declaração, já vai colocar o valor do salário, já sai calculado o que é INSS, o que é FGTS, o que é seguro-assistente de trabalho. E uma facilidade para quem vai regularizar a situação dos empregados domésticos. Porque tem muito empregado doméstico que trabalhou 10 anos numa residência e que agora vai ter assinado a carteira. E esse tempo que ficou para trás, quem quiser reconhecer, vai poder reconhecer, vai poder parcelar em até 120 meses com prestação mínima de 100 reais. Os dois relatores discordaram sobre a forma de pagar e compensar as horas extras. Ana Amélia defendeu a compensação em três meses. Para julgar, as 40 primeiras horas extras devem ser pagas em um mês. O restante seria compensado em até um ano. A regulamentação do trabalho doméstico ainda tinha pontos sem acordo quando chegou ao plenário. O senador Lindbergh Farias questionou a redução do INSS patronal de 12 para 8% e a alíquota mensal para bancar a multa recisória. Tem um empregador que está numa situação financeira difícil. Está ali naquela conta guardado 10 mil do FGTS, ele apertado. É uma indução para que ele faça demissão por justa causa e se aproprie daqueles recursos. Para o senador Randolfo Rodrigues, as diferenças no texto poderiam criar uma subcategoria profissional. À luz de criar diferenciações, de não garantir a paridade e de inclusive criar inconstitucionalidades, nós não podemos criar alguns direitos a mais para todos os trabalhadores e direitos a menos em relação às empregadas domésticas. Depois de muita discussão, prevaleceu o texto defendido pelo senador Romero Jucá. O patrão paga 8% de INSS e recolhe 3,2% ao mês para pagar a multa em caso de demissão sem justa causa. A decisão foi criticada por senadores que acreditam que a retirada da multa de 40% no FGTS fragiliza a situação do empregado doméstico. O plenário também decidiu que as 40 primeiras horas extras devem ser pagas no mês e o que exceder pode ser compensado em até um ano. Se um empregado doméstico recebe mil reais, o pagamento do empregador será os mil reais do salário, mais 200 reais, ou seja, 20% somando todos esses encargos. via INSS, FGTS, seguro acidente de trabalho e multa por demissão sem justa causa, se for o caso de ocorrer.